O Greg tava me botando pra correr e o meu pai ia começar uma corrida. Tá livre? Pra onde? Las Vegas. É sério, cara, pra onde? Las Vegas, Nevada. Tá maluco, sai do meu carro. Tô falando sério, preciso chegar a Las Vegas. Não dá pra te levar pra Las Vegas. Dá pra me levar por mil dólares? Por mil pratas, ele te levaria pra África do Sul no auge do Apartheid. Deixa eu ligar pra minha mulher. Pra dizer adeus. Alô? Rochelle, sou eu. Escuta, eu não vou jantar em casa hoje. Eu tenho um passageiro pra Las Vegas. Las Vegas? Július ficou maluco e seu emprego fixo, amor? Eu tenho direito à falta por doença. Eu volto no fim de semana. Július, você não vai dirigir esse táxi até Las Vegas. O cara vai me pagar mil dólares. Traz presentinho pra mim. Tchau. O mais fino jantar de Hubbard Heights. Olha só que maravilha. Olha, eu não quero atrasar a gente, mas é que eu tô morrendo de fome. Tá com fome? Tá? É por minha conta. Se você paga, ele come. Comer é bom. Eu vou pegar comida. Deixa o carro ligado. Tá. Vou ligar pra Rochelle. Devia ligar pra polícia. Não acredito que ela botou chocolate no travesseiro do Greg. Ô cara, peraí. Eu não tô entendendo. Eu falei pra você esperar no carro. Eu vou ligar pra minha mulher. Não falei com ela o dia inteiro. Você quer mil dólares ou quer falar com a sua mulher? Ninguém faz essa pergunta pro meu pai duas vezes. Vamos lá. Motel de Park Pines. Bom dia. Dormiu bem? Como um bebê, Ed. Será que eu posso dar um telefonema rapidinho? Claro, pode ligar. O carro vai estar ligado e pronto pra sair em cinco minutos? Com certeza. Legal. Só vou pegar o depósito que eu deixei pelo quarto. Tá bom. Volto já. Não só o depósito dele. O depósito de todo mundo. Telefonista? Eu quero uma ligação a cobrar. Meu pai tinha um sistema pra derrubar os preços de chamada a cobrar. Alô? É uma chamada a cobrar. Papai bem. Nebraska. Milharal. Cris. Lixo. Desligar. Você vai aceitar? Chamada a cobrar do seu pai? É. Ele tá bem. Está em Nebraska. O milharal é lindo. E o Cris tem que botar o lixo pra fora. Tá bom. Com o tempo, a companhia telefônica passou a desligar na cara do meu velho. Enquanto isso, meu velho tava virando cúmplice e nem sabia disso. Dá pra ir mais devagar. Eles adoram parar as pessoas nas estradas. E se você é negão, te param quando você tá saindo da garagem. Olha, vamos ter que colocar gasolina logo. Já viu quanto é que tá o preço da gasolina? É um assalto na estrada. Assalto na estrada? Por que falou isso? Não. É porque a gasolina está uma fortuna. Ah. Então é isso. Toma. Pode encher o tanque. Oh. Vinte pratas. O troco é seu. Obrigado. Se meu pai estivesse vivo pra ver o preço da gasolina hoje, ele morreria. Por que está com tanta pressa de chegar em Las Vegas? Uma razão. Karen. Vivíamos juntos. Perdi ela. O que houve? É uma longa história. Cometi uns erros. Tenho que dizer pra Karen que a amo. E que quero voltar. Eu espero que tudo dê certo pra você, Eddie. Eu não quero ser encherido, mas você tem grana. Por que não foi de avião pra lá? É que... Sou claustrofóbico. É, e policiafóbico também. Chegamos. É, chegamos. E? Aqui estão seus mil dólares. E aí, Julius, quero agradecer por me tirar desse aperto. Um aperto de dez a vinte anos. Puxa. Faz tempo que eu não vejo a Karen. Espero estar fazendo a coisa certa. Você ama a Karen? Não tenho dúvida. Então tá fazendo o que é certo. Olha, eu tenho um pressentimento sobre você, Eddie. Obrigado. Peraí, o que tá acontecendo? Saiam com as mãos pra cima. Olha, antes de você me apanhar, eu roubei o banco. Roubou o banco? E todos os lugares que a gente parou, desde que saímos de lá. O que? O que você tá fazendo? Desculpe ter chegado a isso, mas eu não vou voltar pra cadeia. Saiam daí! Nunca vão me pegar vivo! Não, 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 por favor, não escutem ele. Me peguem vivo, me peguem vivo, não escutem ele. Saiam do carro! Enquanto isso, em Las Vegas, meu pai desafiava a sorte tentando argumentar com um doidão. Ô, Eddie, você tem que se entregar, a polícia vai começar a atirar. Olha, eu tenho um plano. Eu vou usar seu corpo como escudo. Eddie. Eddie, você está aí, amor. Karen? Eu te amo, Eddie. Karen. Eddie, eu te amo, Eddie. Eu também te amo, meu amor, eu te amo. Eddie, por favor, se entrega. Faz isso por mim. Eddie! Sai logo. Tá bom. Tudo bem. Eu me entrego. Eu me entrego, tudo bem. Arma. Arma. Eu me entrego. Quieto. Cai. Foi a primeira vez que uma mulher fez um homem baixar a pistola. Toma, policial. Eu sei que precisa levar como prova. Polícia, você está preso. Eles precisam te levar como prova. Sempre achei o Greg sortudo porque ele tinha muitos frinquedos, pensão alimentícia e liberdade. Mas o Greg me mostrou que eu tinha a coisa mais importante que uma pessoa podia ter. Uma família. Oi, amor. Você precisa de um banho. Depois que o maluco do Greg foi embora, até que eu senti falta dele. Como foi a viagem? Ah, é uma longa história. Como foi o Greg aqui? Legal. Ele pode ficar aqui de novo? Ficou maluco? Eu nunca dei tanto duro na minha vida. E eu quero a minha cama de volta. E ele não vai fazer eu comer mais nenhum tofu. Espera aí, repete isso. Quer dizer que você deu a cama do seu irmão pro Greg? Você ficou relavando pratos pra um cara branco? E a televisão? O tal programa de TV novo é muito... Cansei de fazer comida vegetariana. Tchau, tchau.